Wester tá um pouco tímida assim, sabe? Ah, sim, tá tímida. Meu cu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Menina maior educada! Eu educo essa menina! Eu tô com medo! Ele não é meu pai pra me educar? Caralho! Meu Deus do céu! Eu tô com medo! É! Você é educada, você que é idiota! Eu acho que ela tá brava! O que você conhece, você sabe? O amor da minha vida... A tua namada? Aham! É? Mas eu não sei... É, é! Ah, sim! Você percebeu que eu cresci? Os caras usam cartolas, hein? Quem sabe pra quem você deve uma cartola? Eu uso o que eu quero! Me dá um abraço, mano! Um cartola significa seu ponto de riqueza nas indústrias, filho da puta! Eu vou pegar minha sabia rebaixada e dar um banho! Ai, que horroroso! Eu vou aí me rebaixar aqui, ó! O que você tá fazendo, Joe? Eu vou aqui, ó! Eu vou abaixar o cara! Nós tá se dando um abraço, sim! Mas tu tá ali não tão na moda? Não... Não... Ele é comprometido, pô! Ah! Ah, tá! Não! É que eu pensei que tivesse visto um beijo entre vocês, mas... Ah! Eu tentei chamar ela, mas... Eu não consigo! Mas que porra é essa? Para! Ah! Chegou, chegou! Chegou, chegou? Chegou? A tua namada? É! Ô, louco! Oi, Joe! O quê? É ela! 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 Dá um oi pra ela! Ô, Joe! O quê? O quê? Dá um oi pra ela! Tranquilo! Por que dá um oi pra ela? Mas é sua namorada! Mas a gente tava conversando... Ah, tá! Antes, assim... Ah, tá! Ah, tá! Ou a senhora tá um pouco tímida, assim, sabe? Ah, sim! Tá tímida! Meu cu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eita! 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 Eu educo essa menina! Eu tô com medo! Ah! Ele não é meu pai pra me educar? Caio! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu tô com medo! É! Você é educada, você que é idiota! Mano! Eu acho que ela tava brava! É! Puta que pariu! Não! Eu tô tranquila! Vocês nunca me viram brava! Eu tô com medo! É! 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 Eu duvido! Mano! Eu duvido! Joga! É o rato joga! É o rato joga! Eu sou rato joga! Calma aí! Tem o krabi? Krabi joga? Olha aqui, chego! É o krabi joga! É o krabi joga! É o ratu! É o ratu joga! Eu não sabia que eu era amigo da rata joga! Ele é famoso! Eu tô com ele só porque ele é famoso! Mano! É rato joga! É o krabi joga! Mano, me manda salve! Me manda salve! Me manda salve no próximo vídeo! Eu mando! Eu mando! Como é que tu quer o salve? Como é que tu quer o salve? É, um salve pro... Keb... 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 Beto joga Oi É Confidencial, vem cá Tá É pra você, atende Já começou a cidade respondendo Reconfidencial, está todo mundo aqui Quem fala? É O Rato Joga? A p****יס O que? Quem é? É o Kybe, Kybe Joga falando que ele falou que tu copiou ele Eu copiei o Kybe Joga? É, ele falou que tu copiou o canal dele Oh meu Deus Mas ele é corno Calma aí, deixa eu perguntar Tu é, ô, pô, celular caiu, calma aí Pera aí, deixa eu, tu é corno? Ele falou, ih, o Kybe é corno Oh não Eu comi uma pizza, mano Como é que é a pizza? É de quê? Hum, eu acho que é de queijo com azeite Hum, deve ser bom, né Ô, Jô, ô, Jô, dá uma limpadinha no óculos, meu amigo, tá meio sujo Tá sujo aqui, tá sujo Mas você não é cego também, não Ah, ele é meio cego Ele é pouquinho, ele é pouquinho, mas não é tudo Mas é pouquinho Não é tudo Não, não é tudo Não, eu vou te ajudar agora, mano Ajuda aí, ajuda aí Isso, nossa, o Jô limpa muito bem, né, velho Agora, outra parte Limpa outro, limpa Tem que limpar tudo, né, Jô? Agora você consegue ver melhor Rainha do funk poderosa E aí, Jô? E aí, mano? E aí, mano? E aí, do salão Ah, eu nem sabia que ele era famoso Lá no bar Qual que é o nome dela, cê sabe? Rí, Jô Ela descobriu, Jô, ela descobriu, Jô Não, não tem nada que descobrir O nome, o nome eu acho que era Oufinha, não me lembro Como é que é? Oufinha, mano Por que vocês acham que acreditariam em você e não nele? Tô, tá vendo? Tá boa O Jô, vai feliz O Jô, tá doando O Jô, tá doando É, Jô, escolheu bem Não dá pra roubar É difícil, mas eu amo muito Tá, eu amo muito Acho que eu transformei em viúvo Ele matou tua namorada Não, ó, mano Agora eu acho que ela Ela vai se matar, Jô Ih, Jô, agora tu é viúvo, Jô Matei, matei Não, ó lá, ó Deixa eu desejar tua namorada Ela tá viva Você é viúvo? O que? Ela é, ela é garoto Sim Puta merda Puta merda Não, ela tá brincando Tá brincando? Tá brincando É, certeza? Ih, Jô Você quer me esconder das pessoas? Ih, Jô Não Se lascou, meu amigo Se lascou, Jô Eu só mostrando Agora eu tô chateada com você Nossa Nossa Dá um abraço nela, pô Dá um beijinho nela Dá um abraço nela, dá um abraço nela, Jô Dá um abraço nela Ou o Dom Dá abração assim É, você vai dar abração Caraca, o Jô me exclui Caraca, o Jô me exclui Caraca, o Jô me exclui Caraca, o Jô Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Caraca, deixa o Jô triste Jô, fica triste não Não O Jô tá chorando Não O Jô Quem tinha que chorar era eu que não fui assumida Caraca, o Jô Não, eu Eu te chamei assim Olha todo mundo Eu amo ela Ele Eu tô indo lá Que Ih, nho Olha que Jô Jô Opa Ih, é cona Ih, é cona Ih Não sei Caraca, mas tu é chato, hein, moleque Ô, faz o suco aí, faz o bagulho do suco, ratos Tem que ver que tu não faz o bagulho do suco A porra do suco, filho Cada vez é um meme diferente Antes era do suco, agora é o porra do suco O suco, afé É atualizado, atualizado Que porra é essa? Ah, vem matar Vem matar, cara, é tão bom Isso Mas não é nude Mas assim Samu Oi 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 Senhora Senhora Tudo bem Senhora Senhora Por que não, né Eu tenho balinha, se tu quiser Balinha? É, balinha O pai Eu falei balinha Pega balinha não, moleque Corre, moleque Pega socorro, moleque Eu tenho balinha, vem, vem Vem comigo, vem comigo Tem que pegar novinha, não balinha, pô É novinha Não, é balinha É balinha Balinha, meu Não, a gente quer novinha A gente quer novinha Mas balinha igual novinha Mas as balinha, mas as balinha é novinha? É bem novinha, é só chupar Aqui, ó É Agora pega minhas balinhas Isso Isso Na moral Pega as balinhas Pega as balinha 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 Tchau.